Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Denis. Hoje eu vou falar com vocês sobre assinatura digital aqui dentro do Education One. Então ele vai funcionar no processo de rematrícula. Eu vou fazer um processo de rematrícula aqui bem simples, que eu vou focar só na parte da assinatura. Então não vai ter financeiro, não vai ter a parte lá do meu cadastro, atualizações de opções, vai ser bem direto mesmo. Eu vou promover a turma, anexar o contrato e depois lá como um responsável eu vou fazer a parte da assinatura. Depois eu vou fazer um vídeo só de assinatura do lado do responsável. Esse aqui é mais para a instituição mesmo, a escola. Então vamos lá. A gente vai perceber que se eu for aqui em secretaria turmas, a gente só vai ter turma de 2022 nesse sistema aqui que eu uso só para treinamentos. Então só 2022. Então a gente tem que fazer o que? A promoção das turmas. Então eu vou pegar uma aluna aqui de exemplo para a gente ver aqui como que acontece com ele. Deixa eu escolher uma aqui. Esse aqui, João Mota. Então a gente percebe que hoje, em 2022, que é quando eu estou gravando o vídeo, ele está aqui no Infantil 2 e a próxima série aqui dele vai ser o primeiro ano do Fundamental. Então eu vou promover ele de turma e também upar aqui o ano das turmas. Então vamos lá. Para fazer esse processo ele é bem simples. Vemos em Acadêmico, Rematrícula. Aqui vai sempre ter um lembrete de turma que não tem contrato anexado. Então esse aqui é um ponto importante que a gente vai fazer na sequência. Então a gente vai vir aqui em Mais Gerar Rematrículas. Vai aparecer uma parte aqui referente a financeiro, mas como eu falei, a gente não vai focar nessa parte agora. E vai estar aqui. O aluno está no Infantil 2. E ele vai para o primeiro ano. Então a gente vai fazer essa promoção aqui agora. Ele vai me dar um lembrete aqui de Secretaria Turmas e tudo mais. Eu já tenho um vídeo sobre isso. Feita a promoção das turmas, vamos lá. Secretaria, Turmas. Vamos pegar do primeiro ano, que eu sei que essa turma aqui é de primeiro ano. Já aparece aqui, 2023. Então a gente já promoveu os alunos de turma. Então essa parte de cadastrar turmas do zero, você já vai diminuir bastante. Só uma só que a gente vai precisar cadastrar. Então a gente pode até observar que o aluno, ele está aqui na turma. Ele está como pré-matrícula. Então a gente vai fazer todo o processo agora. Promover o aluno de turma, a gente tem que fazer o que? Configurar a parte aqui da turma e anexar um contrato a ela e deixar o tipo de assinatura como assinatura eletrônica. Então para a gente fazer essa parte do contrato, a gente vai ter que vir aqui, acadêmico, modelos. Aqui em acadêmico, modelos, você vai precisar de um contrato em 2023. Então tem um treinamento aqui de acadêmico, modelos. Tem um vídeo também. Então vai ficar ali na descrição. Então tendo o contrato aqui em 2023, a gente tem que vir aqui no editar da turma. Então você vai fazer isso em todas as turmas. Porque pode ser que tenha um contrato que vise o fundamental, um contrato que vise o médio e por aí em diante. Então a gente coloca aqui uma data de início e término aqui da parte da turma. Eu vou colocar aqui para o ano que vem. E aqui um horário bem fictício mesmo, só para a gente dar continuidade aqui no vídeo. E a parte importante fica aqui, contrato, rematrícula app. Então a gente vai colocar aqui o contrato. Coloquei aqui o contrato. Perceba que a gente tem até a opção de mais contratos. E aqui tipo de assinatura, assinatura eletrônica. Então eu vou tirar até um print aqui, para eu focar na parte que vocês realmente precisam. Você vai precisar disso aqui e isso aqui. Lembrando que tem que colocar o início. Da turma, do ano letivo. E também o horário de entrada e saída. Então fica ali em cima. Então deixa eu cancelar aqui. Feita aqui, essa parte. Vem e dá... Salvou. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente tem que ver certinho aqui como está a rematrícula. Então a gente vai vir aqui em secretaria. Acadêmico, perdão. Acadêmico, rematrícula. E a gente vai vir aqui, configuração da rematrícula online. De momento eu vou deixar uma bem simples. Então eu vou deixar aqui que somente o responsável financeiro pode fazer. Eu vou colocar aqui, vai ser automático. Esse exemplo, na hora de efetivar a rematrícula. Tem que ter um período aqui que você vai deixar disponível. Aqui a parte de contratos e as etapas. Eu vou deixar só a introdução e a confirmação, que é o mais importante agora. Eu vou deixar essa parte aqui de ficha financeira. Eu vou deixar tudo aqui vazio, que vai ser um exemplo bem simples e direto mesmo. Então vamos lá. Feita essa parte, você tem que ter certeza também que aqui em acesso, configurações do app. O ícone de rematrícula vai estar liberado. Então eu tenho que liberar aqui e aqui. Liberou ele, lá na área do responsável vai estar dessa forma aqui, rematrícula. A gente vai clicar aqui no botão de rematrícula. E tem que aparecer aqui o aluno. Caso ela tenha mais de um filho na instituição, vai aparecer todos os filhos. Ele vai clicar aqui em confirmar. Clicou aqui em confirmar. Vai ter a parte aqui de introdução. Certo? E aqui vai estar a parte de confirmação. Então eu clico aqui, próximo. Aí vai sempre ter esse lembrete aqui. Se não tiver um e-mail cadastrado no responsável, não vai dar certo. Então eu até deixei aqui de propósito. Para a gente chegar nesse momento, você vai sempre ver esse lembrete. No caso, o responsável vai ver. O que ele vai ter que fazer caso não tenha já dentro da instituição? Ele pode cadastrar aqui dentro do próprio aplicativo. Caso você já não tenha isso dentro da sua base. Como que a gente pode fazer para evitar esse caso aqui? Então o responsável financeiro no aplicativo dele vai ter esse ícone aqui. Meu cadastro. Aí você pode estar ativando também aqui. Em acesso, configurações do app. Aí você procura esse ícone aqui. Deixa eu pegar aqui no meu cadastro. Deixa liberado. Porque como que funciona? A assinatura eletrônica vai enviar um token lá no e-mail dele. Então tem que ter o e-mail cadastrado. Nesse caso aqui, como não está cadastrado, ele pode vir aqui no ícone de meu cadastro. Enquanto eu der aquele alerta ali. Ele vai vir aqui no meu cadastro. Aí eu vou colocar um e-mail aqui que eu acabei de criar. Somente para esse treinamento. Rematriculae1.hotmail.com Então vamos lá. Cadê o e-mail? E-mail. E-mail. Feito o cadastro aqui do e-mail. A gente vai vir aqui. Rematricula. E vai aqui. Confirmar. Então como esse exemplo aqui é bem simples. Introdução. Confirmação. Próximo. Como eu deixei o contrato vinculado. Vai aparecer aqui o contrato. Em um ambiente aqui de assinatura. Como eu estou fazendo aqui um treinamento. Deixei em ambiente de teste. Então fica sem valor legal aqui. Mas o seu vai ser a mesma coisa. Então você vai poder ler o contrato. E aqui vai estar destinando o e-mail. Esse e-mail que eu acabei de cadastrar. Então a gente vai vir aqui. Assinar. E eu vou colocar aqui o nome. Da responsável que eu estou utilizando. Também o CPF dela. E os dados aqui. Tudo certinho. Para a gente poder dar continuidade. Porque vai ter que fazer a assinatura. E ela vai ser. Digamos. Com o CPF da pessoa. Porque o CPF é único. Então ele vai ter validação legal. Então vamos lá. Deixa eu pegar os dados aqui. um aussenvio. Um assinatura. Um assinatura. Ahm. Um assinatura. Um assinatura. Um assinatura. Feita a inserção aqui dos dados Eu vou dar avançar Então no e-mail vai ter que chegar um token Então deixa eu dar uma olhada no e-mail Já chegou, 9.3 Cliquei aqui Chegou a informação Chegando a informação Eu venho aqui E insiro ela Certo? Então vou dar finalizar Assinatura feita com sucesso Confirmação da ativação da matrícula Matrícula confirmada com sucesso Então vamos ali na turma do João Que é essa do primeiro ano E a gente vai ver aqui Está ativa e tem aqui um aluno de teste Está com pré-matrícula Então dessa forma que a gente faz a assinatura digital Daqui a pouco vai chegar um e-mail Também contendo o documento que a gente assinou Então eu vou dar uma esperada aqui no vídeo Aí quando ele chegar Já vai estar aparecendo Talvez eu tenha que dar uma cortada aqui Então vamos aguardar um pouquinho Então pessoal A gente pode perceber aqui Que chegou Está aqui o documento Está aqui o contrato que a gente assinou De forma digital Então é dessa forma que a gente vai trabalhar Espero ter ajudado Daqui a pouco vai sair um vídeo Só da assinatura do lado do responsável Assim você vai poder estar enviando aos seus clientes Então até a próxima pessoal Obrigado aí por assistir o vídeo Obrigado por assistir o vídeo